Santos Dumont, Esmeralda, no começo dessa semana, criminosos furtaram fiação da unidade de saúde do bairro Santos Dumont. Isso causou, claro, um prejuízo para o posto e um prejuízo para a população. Quem vai trazer os detalhes para nós ao vivo, está lá em frente à unidade, é o Murilo. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde para todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, esses criminosos continuam atuando nesses espaços públicos aqui de Cascavel e, mais uma vez, agora, a unidade de saúde da família aqui do bairro Santos Dumont foi a vítima desses criminosos. Essa unidade que atende centenas de pessoas todos os dias aqui dos bairros Santos Dumont, do Esmeralda, do Siena e também da área rural aqui da região estão prejudicados porque a unidade está fechada. A dona Noreni, por exemplo, veio aqui para pegar uma receita e tudo mais. É uma unidade que a senhora sempre utiliza, né, dona Noreni? Como que é acompanhar esse tipo de situação aqui do lado da casa da senhora? Complicados esses criminosos, né? Pois é, faz anos que eu moro aqui, faz anos que eu dependo aqui do ponto de saúde. Agora, até isso, né, até isso eles estão fazendo, não estão perdoando nada mesmo, né, ninguém mesmo, né? E agora, eu não sei, eu tenho os exames para fazer dia 30 agora, eu não sei, eu vou ter que acabar pagando, né, porque não dá para ficar esperando, né? Vocês que acabam sendo prejudicados, a senhora sempre precisa vir pegar receita, semédios e tudo mais, e aí agora deu de cara com a porta, digamos assim. Pois é, né, fica complicado agora, né, não sei, não sei até quando vai ficar assim, né, esperar agora, né, porque ninguém sabe o que vai acontecer agora, né? Acaba que os criminosos prejudicam muitas pessoas que vêm aqui cuidar da saúde, né? Nossa, quando eu fiquei sabendo, eu não estou acreditando que até isso eles fizeram, né? E as vacinas que foi perdido tudo, né? Não sei, não sei o que vão fazer agora. Tá certo, dona Norene, obrigado pela participação ao vivo aqui no Balanço Geral. Valdinei, quem chega aqui na unidade, fica pertinho aqui da Espovel, na rua Padre Donizete, se depara com essa placa, né, feita à mão aqui, de forma provisória, por motivos de roubo dos fios de energia. Estamos sem atendimento nessa unidade por tempo indeterminado. Na verdade, foi um furto que aconteceu nesse fim de semana, uma semana atípica de feriado, mas quem acompanha aqui, quem vem para receber atendimento, acaba só se deparando com as equipes que ficaram aqui nesse local apenas para passar as informações, porque os atendimentos aqui foram deslocados para a unidade Santo Inácio, ali na FAG, E aí, claro que gera dor de cabeça. Um pouquinho antes da gente entrar no ar, inclusive, a gente conversou com um paciente também que veio aqui buscar atendimento, tinha horário marcado, e aí, por conta dessa situação do furto, acabou ficando sem atendimento. Falou, ó, eu não consigo me deslocar até a FAG, e aí, claro, que eu tenho que voltar a trabalhar e o problema fica ainda maior. Muitos pacientes, muitas pessoas prejudicadas. Os fios que foram furtados, a gente consegue acompanhar aqui nessa caixa, a gente tem as fotos também. Os criminosos entraram aqui, fizeram a festa ali dentro, e como a dona Noreni falou também, Valdinei, por conta da falta de energia, muitas vacinas foram perdidas. As vacinas ficaram sem refrigeração ali, contabilizando por cima o que a gente comentou aqui com a equipe, são cerca de, pelo menos, em relação às vacinas, 20 mil reais. Segundo as equipes, parece que os criminosos teriam entrado, né, também por aqui, a gente vê aqui as marcas, tem placas aqui no chão que ilustram, né, todo esse arrombamento também. Eles entraram pela porta dos fundos aqui da unidade, e aí a dor de cabeça, né, Valdinei, é enorme, um prejuízo, quem acaba pagando é a população, e aí a gente só se depara com a unidade que poderia estar atendendo inúmeras, centenas de pessoas aí que buscam por tratamentos de saúde, e agora a gente vê que não tem atendimento por conta desses criminosos. Em nota, a Prefeitura diz que ainda não conseguiu contabilizar todos os prejuízos, mas que tem feito todo esse acompanhamento, e ainda, conforme a placa ali escrita à mão, de forma provisória, não tem previsão ainda para a unidade de saúde da família aqui do bairro Santos Dumont reabrir as portas para o atendimento da comunidade, isso por conta da criminalidade. Aqui em Cascavel, mais um espaço público, mais uma unidade de saúde sendo aí o alvo desses criminosos, infelizmente, a gente está aqui para relatar mais uma vez esse tipo de situação, prejuízo com as vacinas, prejuízos no atendimento, e para os cofres públicos também, né, Valdinei? Obrigado, Murilo, pelas informações. Faz pouco tempo a gente teve uma situação parecida, ficamos ali vários dias, mais de uma semana sem atendimento na unidade aqui do Câncer, e também por furto na fiação elétrica, no cabeamento elétrico. Ontem, o Horacildo Tavares, que é responsável pela iluminação pública aqui em Cascavel, ali a partir da Secretaria de Obras, estava falando da dificuldade, né, que é conter essa criminalidade, porque são frentes de trabalho. Ele tem lá a situação prática da iluminação, mas tem ali a guarda municipal, tem a polícia militar, que a gente gostaria que tivesse mais efetivo para poder fazer essas rondas, para poder ficar de olho nesses espaços públicos e evitar a criminalidade. Antes disso, é claro que existe a tal da base, né, porque se o camarada tem coragem de praticar isso aqui, numa unidade de saúde, onde centenas de pessoas procuram atendimento todo mês, imagine o que não passa pela cabeça de um cidadão como esse, que vai prejudicar dessa maneira a vida da comunidade. Então, o postinho de saúde ali do Santos Dumont está sem atendimento por tempo indeterminado até que seja resolvido o problema dessa fiação, fiação elétrica que foi furtada. E aí tem uma outra situação, né, o povo passou dias esperando a retomada dos atendimentos por conta do feriado, aí isso deveria acontecer hoje, só que não, por conta desse problemão aí. E o impacto também das vacinas.